E agora sim, vamos para o nosso quadro Dica Seguida. E ó, mês de julho está se aproximando. E o que muitas famílias aproveitam para fazer nessa época do ano? Viagem em família, né? Aproveitam as férias da criançada e vai a família toda para a praia, para o campo, vai viajar com a molecada. Mas você já parou para pensar que as férias, a viagem, o destino, as roupas que você vai usar, quantos dias você vai ficar fora, enfim, tudo isso você consegue planejar. Mas o imprevisto, o imprevisto como o próprio nome já diz, foge do nosso controle. Daí que eu te pergunto, você alguma vez já aderiu a um seguro viagem? O Dica Segura dessa semana vai falar sobre esse serviço. E para isso que eu recebo aqui em casa, Mônica Gimenez, proprietária da empresa Conquista Seguros. Então, meu diretor, por favor, roda a vinheta. Segunda-feira, dia de Mônica. Boa tarde, Mônica. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom. Bem também. Mônica, eu vou pedir só para você colocar o seu cabelo para trás do seu ombro, para não bater no nosso microfone e o pessoal de casa ouvir tintim por tintim, tudo que você tem para nos ensinar hoje. Não perder nada. Porque como toda segunda eu falo, eu tenho uma aula toda segunda-feira contigo. E hoje muito me interessa o tal do seguro viagem. Tem muita empresa, algumas empresas de pacote de viagem que falam e o consumidor fica à vontade em aderir ou não. E aí eu também queria saber se a gente tem só essa opção pelos pacotes de viagem, eu posso fazer isso por conta própria, numa viagem de conta própria. Enfim, muitas dúvidas. Mas vamos começar do começo, minha amiga Mônica. Vamos lá. O seguro viagem não, ele não é obrigatório, ele é um seguro opcional, mas é um seguro que na hora de você... Porque assim, a viagem a gente sempre deixa tudo redondinho, para o dia da viagem não sair nada do nosso comando. E o seguro, ele vem para trazer isso mais segurança, né? Para não sair nada de errado na hora que você mais precisar. E aí a gente está falando do quê? O que pode sair do meu controle? É a minha bagagem que no aeroporto é desviada? É o horário que o meu táxi não chegou no horário correto na rodoviária, no aeroporto? Quais são essas situações? Eu vou dar uma olhadinha aqui, Tati, porque são muitas coberturas. A lista é comprida. Tem a cobertura básica e tem as coberturas também opcionais, tá? Ó, vamos começar pela básica. Morte acidental, tá? Invalidez permanente ou total parcial por acidente, vai muito de encontro com o seguro de vida. Despesas médicos hospitalares, despesas médicas odontológicas, no caso de um acidente, precisar vir fazer uma cirurgia dental, algo do tipo, tá? Mas aí você falou também da médica. Isso. Vamos supor que eu estou ali num resort, num hotel, no ápice da minha viagem, comecei a apresentar alguns sintomas típicos de Covid. Quero receber um atendimento, quero ver a minha saturação, quero... Enfim. Tá cobrindo? Está cobrindo. O Covid, ele já tá incluso. Pessoas mais de 75 anos e gestantes têm um atendimento especial. Ah, que legal. É um atendimento diferenciado, tá? Mas já tem cobertura, sim. Joia. Ah, Tati. Seguindo, translado do corpo. O translado do corpo é muito importante lembrar que você não consegue contratar só ele. Pra você ter essa cobertura, conseguir contratar essa cobertura, você tem que contratar pelo menos uma da básica. Ah. Aí você consegue incluir ele. Tá joia? O seguro que é um tipo de seguro que a gente tá falando de férias, de viagem, a gente não quer pensar nisso, né? Isso. Mas assim, a gente nunca sabe quando acontece, né, Tati? É. Imprevistos acontecem. É. E a gente não quer até que encarar, né? Sim, exatamente. Mas é, é verdade. O que mais? É... O translado médico, né? Que é o seu médico que você pode tá levando pra lá. Ah, a Tati foi fazer uma viagem e passou mal. Mas ela tem aquele médico de confiança dela. Então, ela pode tá mandando ele acionar o seguro e ele tá indo atendê-la. Nossa! Isso tá na básica? Tá na básica. Nossa! Trem chique. É... Aí tem as coberturas adicionais. Que é o extravio de bagagem, como você citou, né? Muito importante, é uma coisa que acontece muito, né? É... O cancelamento ou interrupção. Bom, você estava com a viagem marcada, mas o seu voo foi cancelado, alguma coisa do tipo aconteceu. Então, você tem essa cobertura também de ressarcimento, tá? É... Cancelamento por diversas causas. Então, aqui, esse daqui não entra, ah, foi cancelado o voo por causa daquela causa. Não, qualquer causa, tá? Essa é uma cobertura que não especifica o porquê. Jóia? Retorno de menores, se você foi viajar e precisa que o menor retorne, tem essa cobertura também. Despesas farmacêuticas. Olha, muito bom! Você passou mal no caso do Covid, você precisa de medicação. Hospedagem após auto-hospitalar. Tá? Então, você passou mal, foi pro hospital, após o seu hospital, você precisa de uma hospedagem. Então, dá pra acionar o seguro também. Bom, visita ao segurado hospitalizado, o médico pode ir até você, tá? Hospedagem de acompanhante, pra você não ficar sozinha. E despesas jurídicas, caso você precisar mover uma ação ou algo do tipo, ao decorrer da viagem, que aconteça alguma coisa. As adicionais são aquelas que eu posso escolher separadamente e não preciso pegar tudo. Não. E a básica? A básica é um modelo enjessadinho. É, só que a básica foram todas aquelas primeiras que eu citei. Não necessariamente você precisa contratar todas. Você contratando uma, duas da básica, você já consegue as adicionais, inclusive o translado do corpo. Quais que são, assim, das básicas, as mais básicas? Aquela que você mais indica pros seus clientes. A morte, invalidez, né? Aí vem o translado do corpo. Outra também, que eu acho muito interessante, é essas despesas médicas, odontológicas e hospitalares. Verdade. Tá? Porque às vezes não necessariamente vai acontecer algum Covid, alguma coisa, mas você passou mal, aconteceu alguma coisa, você tem um respaldo. Não, e aquela situação, né, Mônica? Você vai pra uma região que às vezes a culinária é diferente da sua, de repente você tem uma intoxicação alimentar. Ou a alergia, por exemplo, você vai pro Nordeste, descobre lá que é alérgico a frutos do mar. Sim. Pronto. Pode acionar o seguro. Exatamente. Precisa de uma internação, de um atendimento médico. Sim, sim. De medicamentos. Isso. E esse é um seguro, Tachi. Às vezes as pessoas falam, vai ficar muito caro um seguro viagem. A pessoa já pensa muito, né? Mas é um seguro super em conta. E ele tem dia pra começar e dia pra terminar. A vigência dele não é igual os outros seguros, que é uma vigência de um ano. A Tati vai viajar hoje. Ah. Então hoje se inicia o seguro dela. Ela vai voltar só dia 15 do mês que vem. Dia 15 do mês que vem acaba a vigência do seguro viagem dela. Agora, se for uma pessoa que ela viaja muito o ano inteiro, aí compensa fazer anualmente. Tem essa possibilidade. As coberturas são as mesmas, mas já é um outro tipo de contratação. Agora, voltando no exemplo. Eu vou voltar de viagem 15 de julho. Só que no meu embarque eu tive problema, atrasou, nanana, é dia 16 de julho e eu ainda tô aí, nos aeroportos da vida. Não vai cumprir. Eu tenho que acionar no dia 15. No dia 15? Você tá coberta até o dia 15. Ai, ai, ai. Mas aí que tá, Tati. A gente estende um dia. Mas aí é que tá. Se o seu embarque, ele atrasou, cancelou ou algo do tipo, você já tá dentro da vigência. No dia 15 você vai acionar o seguro. Entendi. Cheguei em casa dia 16. Não importa, eu acionei dia 15 e vou ser assistida. A seguradora vai entender que você tava dentro da vigência, mas aconteceu alguma coisa ali que você não embarcou. Entendi. Dentro da sua vigência. Agora, se você deixar acontecer e no dia 16 você acionar o seguro, sua vigência já vai ter terminado. E pra acionar o seguro é prático? É por telefone? É por aplicativo? É rápido? É. É como se fosse os outros seguros. Nós temos uma plataforma de atendimento 24 horas, então aconteceu alguma coisa, a Tati não vai entrar em contato direto no 0800 da seguradora. Ela vai entrar em contato com a Mônica, a Mônica vai acionar a seguradora e fazer todo o procedimento pra ela. E entendi. Por que tem criança nessa viagem? Fica mais caro? Não. Não fica. Tá? Não fica mais caro não. É um seguro bem em conta mesmo e que compensa cada viagem a gente fazer. Posso fazer por conta? Vou viajar de carro, vou, sei lá, vou pra litoral paulista. Eu, meu marido, meu filho, pronto. Sim. Posso ir ali e fazer essa adesão por conta? Sem problema. Não preciso de uma agência de viagem por trás? Não, não. Não precisa. E se a agência de viagem me oferecer uma, mas eu quiser fazer uma por conta separadamente contigo? É possível? É, sim. É só eu recusar da agência? Exatamente. Porque às vezes a agência já é um seguro engessado, você só vai ter aquele tipo de cobertura. Mas você quer mais coberturas adicionais. Sim. Por não ficar um seguro muito custoso, compensa você colocar mais coberturas do que a pessoa tá te oferecendo. Certo. Então compensa, sim, você fazer um seguro direto na corretora. Direto contigo. Isso. Com a Mônica. Na corretora. Entenda. Conquista seguros. Já que é pra procurar a gente por fora, né, Mônica? Vamos procurar em quem a gente confia, não é mesmo? Sim, com certeza. Mônica, obrigada. Adorei te receber aqui, um assunto super, acho que vale pro ano inteiro, mas agora com a proximidade das férias de inverno. Chegando às férias, né? Acho que tá realmente muito em alta, muito válido. É, e assim, quem tiver já marcado uma viagem, tiver curiosidade em fazer uma cotação, dá uma ligadinha pra gente, entre em contato com o nosso WhatsApp, que nós vamos fazer uma cotação sem compromisso, até pra pessoa ver quanto que fica, as coberturas que pode assegurá-la durante essa viagem. Pois é, porque a gente planeja tudo, tudo que entra na mala, o destino, mas os imprevistos, como a gente comentou, né, Mônica? Tá certo, vou pedir pro meu diretor, se é possível colocar na tela o contato, que é o WhatsApp 996901046, 24 horas por dia, 7 dias da semana, não desliga nunca, né, Mônica? Isso aí. Obrigada por ter vindo, minha querida, te espero aqui segunda-feira que vem. Eu que agradeço. Beijo pra você e excelente semana. Beijo, obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, na volta tem Mário Verdun, porque hoje é dia de fofoca, dia de babadas e boatas. Fica por aí, vai mandando selfie. Fica por aí, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri